e aí beleza seguinte a gente tá indo assistir o homem aranha multiverso homem aranha no aranha verso no verso mãe o bagulho lá vai ser do avesso vai ser da hora e a gente vai ver qual é que vai ser então vamos colar lá pra ver porque o vlog é isso né mano a gente filma o que vai fazendo o dia e depois eu vou comentar né que eu não vou ficar fazendo filmar o filme inteiro por sei lá você preso então demorou vai vir as autoridades americanas aqui ai que coceiro aqui vamos nessa aí xablau vocês gostam da batacara no celular assim ó não quebrou até hoje então tá suave olha esse monkey pre aqui o erro já era mas agora a gente tá indo assistir homem-aranha no multiverso eu vou morrer oi pega aí eu peguei com a minha mão eu não andei a ponte inteira senão ia acabar indo para o multiverso também é ver o filme primeiro porque sem contar que hoje eu não fiz nada o corpo tá mole aí vai cair de 15 metrinhos mais legal e se tiver sorte sobrevive imitando youtubers e aí galerinha agora a gente vai assistir o homem-aranha multiverso e passa um carro aqui mano vai ser muito divertido vocês vão ver só a gente vai abrir alguns brinquedos a hot wheels e vai ser muito divertido vamos todos um sinal só que sobe 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 força 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 cadê a força não vem caramba não tô valendo mais nada hein 10 real só gira um mortal com o saco de pipoca na mão duvido e aí seguinte e aí é em 3d o negócio aí ganha óculos não assistam filme 3d é horrível é muito ruim mas sabe o que é que tem pra hoje e aí e aí e aí e aí e aí a gente não tá achando a sala dorme aí ali 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 é 10 para quem não sabe o apelido dele era spider e ele renegou esse nome e agora ele é eu sou jefe então se você quiser seguir ele no instagram ele é o jefe o pai de eu não mereço mais esse apelido olha ele em 3d aqui Tem que aquecer pra ver o filme, né? Nossa, que bosta! Tem que ser um normal. Nossa, não pegou. Agora o clássico, hein? Quase quebrei igual. Vamos embora, vamos assistir. Depois que a gente terminar de assistir, a gente volta pra falar com vocês. E aí, seguinte, o filme é muito louco, só que parece que você tá assistindo um quadrinho, só que é um quadrinho que mexe igual que não é quadrinho, porque o quadrinho, de verdade, não mexe, né? Ele é um desenho. Só que aí é um desenho que mexe. É esse desenho. É bom pra caramba. É bom pra caramba, é bem feito, se você reparar assim, ó. Só que a gente assistiu em 3D e é uma porcaria. Ah, não vê nenhum filme em 3D, né? Não é nem só esse filme, né? A não ser que ele seja filmado realmente em 3D. Nem assim, nem perde tempo. Paga a IMAX, é bem melhor. Falou, tá falado. Até porque ele que é o Spider-Verse. Ah, falando nisso, pra quem não sabe, esse Homem-Aranha animado, ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Animação. Então, pra quem curte cinema aí, é bem legal ir dar uma olhada. Então, você pode reparar que ele foi um desenho animado. Entendeu? Não, é louco. Pode colar que é da hora. Tá bom pra caramba. E eu gostei de como eles fazem, tipo, as emendas das cenas parecem, tipo, realmente um quadrinho. Então, tipo, pra quem gosta de desenho em quadrinho, vai sacar que é pra... Tem até... É da hora, é da hora, é da hora. Tem tudo, tem tudo. Tem até quando você dá um soco na parede, tem aquele somzinho que sai no quadrinho. Ah, isso, isso é muito louco. Isso é bem legal. Tipo, ele vai fazendo as cenas, e aí, tipo, se ele dá um soco, faz... Aí, sabe quem põe? E aí, é da hora. Ou ele grita e faz... É da hora pra caramba. Tipo, é como se você estivesse assistindo um quadrinho animado. Então, é... Só que muito bem animado. É bom pra caramba. Se você for assistir, aí você coloca aqui no comentário, pra se você já assistiu, deixa aí, e demorou, e vamos aí, que aí tá da hora. E tchau, até amanhã. Tchau, 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 tchau.